Fala pessoal, beleza? Bom, eu sou o Kaique da Escola Park Tu e estou aqui fazendo um vídeo um pouco diferente dos tradicionais. Estou aqui com um produto que vai revolucionar o mercado de mountain bike. Já é utilizado nos World Cups por atletas profissionais. Então hoje eu vou fazer o unboxing dessa caixa. Então, o que será que tem aqui dentro? A gente vai ver aqui. Bom, esse equipamento serve para basicamente extrair o máximo que o seu equipamento pode te oferecer, tanto suspensão como amortecedor, fazendo com que chegue ao máximo de performance possível. Bom, vamos desvendar aqui o mistério, né? Bom, então vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui que eu já estou agoniado para poder abrir e colocar na minha bicicleta. Então, está aqui a BYB Telemetria. O que é telemetria, hein? Telemetria basicamente é um equipamento que é inserido na suspensão ou no choque, nesse caso aqui, que vai dar análises gráficas sobre como que a suspensão está se comportando durante o seu uso. Como está a compressão, como está o retorno. E não é só isso. Ele tem outros complementos aqui que vão ajudar a identificar melhor o uso da sua bicicleta. Então, vamos abrir. Uma caixinha preta, bonita. A gente tem aqui dentro, basicamente, o equipamento que vai ser instalado na bike. Então, de cara eu já consigo ver os sensores. Então, aqui eu tenho o sensor da suspensão. Veja como ele é telescópio. Então, ele comprime e estende como se fosse uma suspensão mesmo. Ele tem uns olhares moles. Tanto nessa parte superior aqui, como na parte inferior. Para caso, para quando a suspensão funcionar, ele também torcer junto com ela, fazendo a leitura 100%. Eu consigo ver aqui. Nossa, o detalhe dele é muito bem acabado. Ele é todo em alumínio anodizado. Essa parte superior, onde está o conector. E a parte inferior, ele é fibra de carbono. Então, ele é bem leve. Para quem gosta de peso, não gosta de carregar muito peso na bicicleta. Eu acho que isso aqui não vai fazer muita diferença, não. Temos o sensor inferior também. O sensor, na verdade, do choque, que fica na parte de baixo da bicicleta. A parte do meio do quadro. É a mesma coisa que o do garfo, só que menor. Aqui eu tenho a caixa. O cérebro de todo o sistema. Então, ele tem uma tecnologia Wi-Fi. Eu consigo conectar o meu computador e o meu celular para leitura de dados. Então, nossa, eu quero fazer a telemetria. Mas, pô, eu tenho que levar o computador para fazer a análise gráfica. E eu acho que isso não vai ser um problema. Você leva o seu próprio celular, põe no bolso e faz o seu rolê, o seu atrilha. E depois de finalizar, você puxa pelo Wi-Fi do celular os dados do que você tem que melhorar na sua suspensão. O que você acha, hein? Eu acho espetacular. Nele aqui, ó, vem quatro furos com rosca para que eu consiga prender ele na bicicleta. Então, se você tem uma mesa mais longa, eu acho que você consegue colocar embaixo dela, né? Sem problema. Se eu tiver uma mesa curta de Enduro e Downhill, não tem problema. Vira de lado. Então, está aqui a abraçadeira. Essa é a abraçadeira. O negócio inteiro é set. A abraçadeira tem 35mm de diâmetro. Então, você consegue colocar no seu guidão de Enduro e Downhill. Mas, se for um guidão mais estreito, vamos colocar assim, um diâmetro menor, 31.8. A gente pode colocar um redutor. Ele vem junto com o redutor aqui dentro. Nós conseguimos colocar em qualquer tipo de guidão. Não é só isso, não. Acho que aqui embaixo tem mais coisa. Opa! Nossa, que legal! Tem um GPS. Aí, ó. Um GPS e um sensor de velocidade. Mas, peraí. Normalmente, o GPS, ele lê a velocidade também. Por que eu teria um sensor de velocidade? Tipo um velocímetro, né? Esse sistema aqui, essa caixinha, ela coleta tantos dados que ele junta tudo. Então, às vezes, se o GPS perder o sinal no meio da trilha, ele consegue puxar pelo sensor de velocidade e unir as duas informações, obtendo o máximo de informação possível do seu pedal, da sua trilha aí, pra poder comparar o que você deve melhorar. Bom, aqui vem o cabo de carregar. Nossa, o cabo é grande, hein? Acho que... Deixar isso aqui na bicicleta... O cabo é grande. Acho que deixar esse equipamento na bicicleta e carregar no computador não vai ser um problema, não. Liga isso aqui no USB do computador. Só a bicicleta encostada do lado. Liga pra carregar. Show! Cabe bem, grande. O que mais que a gente tem aqui? Vamos colocar isso aqui de lado, né? Dois sensores de freio. Sensor dianteiro e sensor traseiro. Então, aqui eu tenho dois sensores. E o mais legal de tudo... Não é só um sensor de freio que eu aperto o freio e ele me indica que eu estou freando. Ele é um sensor de aproximação. Junto no sistema aqui, junto com o kit, ele vem em dois índices que eu prendo no manete. Aqui. Vou até tirar ele da rir plástico, né? Eu prendo ele no manete e conforme eu vou apertando o freio, ele vai lendo o quanto eu estou apertando. Se eu estou encostando o dedo no freio, se eu estou apertando ele no máximo, quanto eu estou exigindo no meu freio? Eu acho que consigo até ligar pra vocês verem aqui. Tá aqui, ligado. Já reconheceu. Vamos pegar o sensor aqui. Ó, que legal. Você vai aproximando, ó. Você vai aproximando, o LED vai acendendo conforme a sua frenagem. Então, encostei o dedo no freio, depois eu apertei o freio até o final, ele vai acender no máximo. Ô, bacana, hein? Junto com ele, vem os parafusos de fixação e o sensor de velocidade que vai na roda, tipo um velocímetro. Bom, mas eu quero usar só o da suspensão. O legal desse equipamento é que ele é resistente à água, então você pode tomar chuva, pode passar na poça de água, pode pegar lama, não vai ter problema. Só toma cuidado pra não entrar água ou sujeira nos conectores. então, aqui, eu tenho algumas tampas, que é o que faz a vedação, caso você não utilize o sensor de freio ou de velocidade, pra que não entre água aqui no sistema e danifique o equipamento. Bom, mas, eu tenho tudo isso, como é que eu vou prender na minha bike? Eu tenho uma bike de downhill, que é um sistema Double Crown, ela é mais alta. como é que eu vou prender naquele tubo? Se é uma Fox 40, por exemplo, ou uma RockShox que é com tubo 35, são diâmetros diferentes. Isso não é problema. Junto a ele aqui, vem os adaptadores. Aqui, aqui eu só tenho três aqui por enquanto na minha mão. Esse aqui fica preso na haste da suspensão, junto com a tampa do ar. Então, você remove aí a tampa do ar da sua suspensão e põe essa aqui no lugar, como ela é. Ela é mais compridinha e ela encaixa aqui, certinho, para você prender. Caso não consiga, você pode prender por essa, se for uma suspensão de downhill, você coloca ela no túmulo, no extension tube da suspensão e parafusa o sensor aqui. E esse aqui é o redutor de diâmetro do guidão. Eu tinha falado agora há pouco sobre o abraçadeiro que vai segurar no guidão. Se for 35mm, você usa 100mm, se for 31.8mm, você usa os fixadores feitos na impressora 3D. É ultra rígido e bem leve e você tem os encaixes dos enforca-gatos para poder prender ele na suspensão. Então, eu tenho para prender o choque, para prender no ímã do freio, caso o seu freio seja um manete mais ergonômico para a sua mão, um Magura, um Ishan, um Shimano. Então, às vezes, o sensor pode dar distâncias diferentes no ímã, então você consegue colocar adaptadores nele para poder adequar ele a melhor leitura. Isso não é simplesmente alguns produtos que você põe na bicicleta. Isso aqui é como a bicicleta funciona. Toda essa tecnologia é utilizada em algumas marcas. temos a equipe da Scott de Downhill de World Cup que eles utilizam esses equipamentos nas suspensões junto com a Cube. A Cube também é uma outra marca que faz a utilização desses equipamentos nas suspensões deles para extrair o máximo que o equipamento pode oferecer. A bicicleta, a suspensão, o choque traseiro, o freio. Então, aqui você consegue ver em análises gráficas que ele vai te dar o que você precisa melhorar para tirar aquela diferença de um segundo, dois segundos do seu concorrente. do seu rival aí na trilha. Então, por que que o Downhill é tão disputado? O Downhill é disputado por conta do tempo. Quanto menor o tempo e mais rápido o atleta andar ele ganha. Como que ele vai fazer isso? Freando menos, fazendo com que a suspensão tenha uma leitura maior, ajustando a suspensão com retorno de volume, sag, compressão, retorno, desmontar, fazer os upgrade que o equipamento oferece. Como que eu consigo ver isso? Não só simplesmente na sensibilidade de o utilizar, porque às vezes se o dia está seco, se o sol e o terreno está seco, a suspensão tem um tipo de trabalho. Se está chovendo, ela tem outra, mas a pista é a mesma. O que eu preciso mudar para andar melhor na chuva ou andar melhor no seco? Como que eu consigo ter essa sensibilidade? Aqui, todo esse sistema inteiro vai te dar essa autonomia de você fazer a tunagem da sua suspensão ou o seu amortecedor para ter o máximo de performance possível. E aí? Eu acho que eu já vou pôr na minha bicicleta e usar, hein? O que será que eu preciso melhorar? E você? O que você acha que você precisa melhorar na sua suspensão ou no seu choque para poder andar melhor e andar mais rápido e sendo confortável? Uma coisa interessante também é que esse equipamento serve em qualquer bicicleta. Então, se você usa a sua bicicleta para andar na rua, para andar na trilha, para fazer downhill, até mesmo dirt jump, que é uma modalidade que vem crescendo bastante, você pode utilizar para poder obter o máximo de performance do seu equipamento. Certo? Então, essa aqui é a unboxing que a gente tem sobre o equipamento da telemetria. E aí? O que vocês acharam desse equipamento fantástico que está aqui na minha mesa? Gostaram? Bom, você sabia que os atletas utilizam isso aqui nas corridas de World Cup? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já tinham visto isso aqui em algum lugar ou já viram sendo utilizado. E, aproveitando que você vai comentar, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Valeu? Até a próxima. Até o próximo produto. Para saber mais e tirar todas as dúvidas sobre a BAPES Lombê Telemetria, acompanhe a live do dia 28 de junho, às 19h, no canal do YouTube da Escola Parctool.